Música Bem-vindos a mais um Europa 28. Com o fim das cotas leiteiras, a 31 de março, aumentaram os desafios que se colocam ao setor. Por isso, o Parlamento Europeu defende que é necessário adotar medidas adicionais de proteção. Criar instrumentos de regulação para prevenir e gerir novas crises, adaptar os preços de intervenção ou definir indicadores sobre os custos de produção são algumas das propostas dos eurodeputados. A produção do leite em regiões ultraperiféricas, como os Açores, depende disso. A 31 de março, a Europa aboliu o regime de cotas leiteiras, mas como se chegou até aqui? Na década de 80 anos, as leiteiras e as leiteiras do leite foram começando a formar na Europa. Qualquer quantidade de faradores de leite producí, a União garantiria que o compraria a um preço certo. Mas a demanda designava por cima. Para curtir a desigualdade e eliminar as suprasas massivas, as cotas de regiões foram introduzidas em 1984. Desde os anos 1990, uma série de reformas para a política agrícola comum levou a um setor mais orientado para o mercado, com a modernização e financiamento de investimentos disponíveis, e as empresas de farmacêutas mais capazes de responder aos sinais de mercado. Agora, as cotas de regiões estão sendo abolidas na União Europeia. Isso vem em um momento em que a demanda para produtos de regiões, especialmente o cheio, é forecastado a crescer significativamente nos próximos anos, particularmente na Ásia. Os produtores da União Europeia deveriam ser dados a chance de beneficiar de um tipo de trend e permitidos de aumentar a sua produção. Isto é uma oportunidade enorme para a crescimento da União Europeia e a criação de emprego. Claro que, existem preocupações em algumas quartas sobre este mudança, mas a CAP agora tem uma série de outros instrumentos para abordar estes, como os pagamentos adicionais para as áreas desigualdadas. Mas estes instrumentos não chegam, por isso o Parlamento Europeu vai pedir à Comissão Europeia que tome medidas de mercado adicionais para resolver a crise que está a abalar os setores por causa da quebra da procura, da volatilidade dos preços e do embargo imposto pela Rússia. Para os eurodeputados, as atuais medidas de segurança, como por exemplo, a intervenção pública e a ajuda privada ao armazenamento, não são suficientes. Por isso pedem uma subida dos preços de intervenção, medidas de regulação e uma particular atenção às regiões ultraperiféricas, onde se inclui o arquipélago dos Açores. É hoje o meu convidado, Paulo Leite, diretor-geral da Associação Nacional da Indústria dos Laticínios. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Eu começava por lhe questionar se já existe uma ideia ou um estudo sobre o impacto que o fim das cotas está a ter no setor. Antes de mais, explicar que foram feitos alguns estudos preliminados antes do fim das cotas e que indiciavam vários destinos e vários fins, o que significava que muitos dos seus pressupostos não estariam totalmente corretos. Contudo, o ano que precedeu o fim das cotas foi um ano em que se notou e aconteceu em termos mundiais uma carência de matéria-prima, com um aumento substancial dos preços ao nível das commodities e ao nível do preço do leite, à produção inclusiva na casa dos 40% e à produção na casa dos 20% e tal%. Ou seja, neste trajeto de 10 anos, desde o início da decisão de acabar com o regime de cotas leiteiras, muitas coisas se passaram, mas o último ano não foi efetivamente o melhor ano para que a Comissão tomasse medidas preventivas para o que, infelizmente, está a acontecer agora e que já se verifica que o impacto é enorme, não é para Portugal, é para Portugal, é para a Europa e tem reflexo por outros condicionantes em todo o mundo do leite. E essas medidas preventivas de que fala? A Comissão, peço desculpa, o Parlamento Europeu apresentou uma longa lista de recomendações à Comissão de quem está no terreno e que sente todos os dias as dificuldades, o que é que lhe parece que seja o mais execuível e o mais prático e eficaz para tentar proteger de alguma forma o setor, respeitando as regras do comércio internacional? Pois, aí é a questão, por suposto, um bocado complicada, não é? Porque as recomendações do Parlamento Europeu, e nós hoje sabemos que recomendações são recomendações e sabemos o papel do Parlamento Europeu e a importância que ele tem, que muitas das vezes não é decisiva, nem de longe nem de perto, não, o conjunto de recomendações não constituem ou não trazem nenhuma novidade que possa, digamos, dar ao setor algum alento ou alguma esperança ou alguma tranquilidade. Portanto, são tudo fórmulas reconhecidas que foram implementadas no passado, digamos que é uma espécie de déjà-vu, em que se reconhece a necessidade de haver um mecanismo ou um organismo que monotrize os preços. A ideia da criação do observatório? O observatório está criado, o observatório existe, não é? A antecipação e a capacidade que o observatório venha a ter para antecipar este tipo de crise, não diria que seria uma bolinha de cristal, mas pelo menos deveria ser efetiva, mais efetiva, porque o setor trabalha com estatísticas com dois meses de atraso, não é? E, portanto, normalmente quando temos os dados são para confirmar aquilo que já sabemos, não é? Empiricamente já testa. É, e o conjunto das medidas não traz nenhuma novidade. Eu diria que há aí a última medida, se bem me lembro, de todos os items, que era a cadeia de valores. É efetivamente hoje o que está na mesa a importância. Quer explicar um bocadinho melhor a ideia? Creio que o que se passa na Europa, sendo diferente de país para país, é que a transparência e a cadeia de valores está muito desajustada da realidade e cada um dos operadores está a perder terreno face, neste caso, à grande distribuição que está, na maior parte dos países, a ter um peso excessivo, um peso negocial excessivo e que está a asfixiar um pouco a cadeia toda, a montante do sistema. E isso é particularmente grave para situações de regiões ultraperiféricas como os Açores, cuja economia depende em 46% do setor leiteiro. Pois, quer dizer, vamos lá ver. Os setores periféricos somos todos, não é? Os Açores têm a particularidade de ser considerada uma ultraperiferia, uma ilha, não deixa de ser uma ilha, têm um peso dos laticínios na sua economia determinante e, portanto, tem que ser olhado à lupa e à pinça, porque qualquer impacto, e já o está a ter, os impactos de todo este fluxo de leite que existe em todo o mundo são determinantes para a subsistência dos Açores. Agora, as regiões ultraperiféricas e de montanha têm um programa específico, que é o POSEI, que na altura, se bem me recordo, quando foi negociado e quando foi aprovado, foi elogiado por todas as partes, como uma vitória, como uma vantagem competitiva, ou melhor, o encurtamento da desvantagem competitiva das regiões ultraperiféricas e de montanha. Agora, de montanha também é o nosso interior, do país. Exato. De montanha também é toda a Itália, principalmente em termos laticínios. E, portanto, não há dinheiro para correr a subsistência? O que eu creio é que, a serem tomadas novas medidas específicas, está-se a falar no preço de intervenção, no preço de referência, o que significa, e eu não queria alongar muito, mas há um mecanismo que já existia, que foi retomado, que é o mecanismo de armazenagem pública e privada, que permitia aos operadores venderem a determinado preço as suas commodities, neste caso o leite em pó magro, pela sua durabilidade, vender a sua commodity ao Estado, que se propunha, ou à Comissão, neste caso, à Comissão Europeia, que se propunha comprar esse produto a determinado preço, o tal preço de intervenção, que era condicionado por um preço de referência do leite, para que servisse de buffer, de contraponto nos preços internacionais e que, em termos de tesouraria, as empresas estivessem um bocadinho salvaguardadas. O que sucede? Primeiro isso fere os acordos internacionais, é um tipo de ajuda que não é possível manter, e depois o preço foi fixado tão baixo, tão baixo, tão baixo, que, digamos, não há um quilo de leite, nem um quilo de manteiga, na intervenção pública, neste momento, de nenhum país europeu. Bom, a indústria do leite vai sofrer mais um choque, que já está previsto, que consiste na entrada em vigor do Acordo de Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento, é mais conhecido vulgarmente por TTIP. O Parlamento Europeu aprovou, é semana passada, recomendações à Comissão Europeia para as negociações com os Estados Unidos. Entre elas, está a criação do novo sistema de resolução de litígios, assente na arbitragem privada. Esta parceria entre a União Europeia e os Estados Unidos poderá ter um impacto na União de 120 mil milhões de euros. Portugal também deverá beneficiar do TTIP. Vamos recordar as declarações do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Bruno Massens, sobre os impactos desta parceria, na economia portuguesa. O nosso estudo mostra impactos no emprego e no crescimento extraordinariamente positivos, 40 mil empregos no curto prazo. Mas mais importante e mais interessante, um estudo muito recente do European Council on Foreign Relations, coloca Portugal no segundo lugar dos países que têm mais a beneficiar com o TTIP, imediatamente a seguir à Estónia. O que mostra como isto deve ser uma prioridade para nós, como temos imenso a ganhar, certamente mais do que a média europeia. Sim, estão bem identificados. Estive há uns dias uma reunião com o TTIP e com o Calçado. São dois setores que têm aqui uma oportunidade fantástica de crescer. Em alguns casos, talvez 500%, quer no produto, quer nas exportações. E por isso, se for bem aproveitada, temos a oportunidade de consolidar, de uma vez por todas, a nossa indústria do TTIP e do Calçado, como uma das grandes indústrias a nível global. São pequenos setores, alguns dos subsetores da agricultura, e partilhamos esses interesses defensivos com outros países, como a Itália, a França, a Espanha. Há também a preocupação com a deslocação de recursos de setores que são mais vulneráveis para setores como o TTIP e o Calçado. Nós queremos que essa deslocação aconteça, mas tem, evidentemente, de ser bem pensada e não pode ser feita à custa de outros setores. O equilíbrio da economia portuguesa no seu conjunto é outro das preocupações. A nossa análise mostra que os ganhos, quer para a economia portuguesa, quer para a economia europeia, são transversais. Na economia portuguesa, por exemplo, setores que poderiam não ser tão óbvios, como os farmacêuticos, como os automóveis, têm também muito a ganhar. Há pequenos setores específicos onde as transformações podem ser muito súbitas e nós temos de garantir que não sejam. E depois, há os grandes interesses ofensivos da União Europeia, os mercados públicos americanos, por exemplo, e esses têm de ser garantidos. Do lado europeu, em termos de interesses defensivos, por assim dizer, eu estaria, sobretudo, concentrado na questão das indicações geográficas. Garantir que os nossos produtos de denominação de origem são protegidos, mais protegidos até do que são agora. Juntam-se agora ao debate o professor da nova School of Business and Economics, Francesco Franco, e o professor na Faculdade de Direito, Tiago Duarte. Ambos, obrigado por se juntarem ao nosso debate, começava por lhe questionar de facto o impacto do TTIP vai ser positivo. O Parlamento Europeu alerta para a existência de estudos contraditórios em que uns referem um impacto positivo, outros negativo. Qual é a sua opinião? De maneira geral, um acordo de comércio, como está a ser negociado entre os Estados Unidos e a Europa, vai ter um impacto positivo. Agora, os estúdios, estava a referir a um número de 120 mil milhões de euros, foi um estúdio feito pelo CEPR em Londres, comissionado pela Comissão Europeia, e outro tipo de estúdio, mais ou menos equivalente, foram feitos na Alemanha, foram feitos em outros países europeus, apuntam todos, estão a indicar todos, a ganhos. Com este acordo. Com este acordo. Mas não são ganhos exagerados, não são ganhos imensos, se você está a pensar bem. 120 mil milhões de euros, parece um montante muito importante, mas a nível europeu, estamos a falar em 10 anos. Por isso não é uma coisa... Estrondosa. Estrondosa. É importante, mas não é uma coisa estrondosa. Estrondosa. Uma nova palavra. Tiago Duarte, precisamente um dos pontos que foi fechado com o Conselho do Parlamento Europeu para a Comissão nas negociações, é a questão da criação do Tribunal Arbitral. Quero explicar-nos um pouco, porque este tem sido um dos pontos, um dos grandes pontos polémicos nas negociações. Quais é que são as vantagens que um sistema destes poderia trazer para dirimir diferentes entre a União Europeia e os Estados Unidos? Sim, eu acho que este, o tema da resolução dos litígios que vão acontecer, seguramente, onde há um acordo de livre comércio, e, naturalmente, poderá haver litígios, seja entre investidores europeus que investem nos Estados Unidos, seja entre investidores americanos que investem na Europa, seguramente que haverá litígios ao longo da vida deste acordo. E a questão é saber como é que estes litígios devem ser resolvidos. E a tradição que existe, não é de hoje, não é de ontem, ainda há muitos anos, é que em litígios internacionais é preferível o recurso a um modo de resolução de litígios chamado arbitragem, do que o recurso aos tribunais dos próprios países. Porque um investidor europeu que tenha um litígio com os Estados Unidos provavelmente não se sentirá muito confortável em ir resolver esse litígio nos tribunais americanos, tal como um investidor americano tenha um litígio com um país europeu, talvez não se sinta muito confortável em ir resolver esse litígio nos tribunais desse país europeu, porque poderá achar que poderão até ter algum preconceito a favor de uma das partes, ou sendo em tribunais que não tenham tanta especialização, tendo em conta a questão internacional que está ali em causa. Então o que é vulgar e comum em litígios internacionais é que cada uma das partes escolha uma pessoa que será um juiz a que se chama árbitro e depois essas duas pessoas escolham uma terceira que será o árbitro-presidente. E essas três pessoas é que compõem o tribunal que vai resolver aquele litígio. Claro que tem que ser pessoas que não tenham nenhuma ligação àquelas partes nem àquele litígio. A regra até é que sejam pessoas de outros países e portanto se for um litígio entre o investidor português e os Estados Unidos, os três árbitros não serão nem americanos nem portugueses e não terão nada a ver com aquele litígio. Isto que é tradicional em todos os litígios ou na generalidade dos litígios internacionais criou-se aqui uma certa nuvem à volta deste tema por causa do TTIP. A minha explicação é que muitas vezes a crítica que se faz a estas arbitragens internacionais não são diretamente críticas às arbitragens internacionais. São críticas à globalização, são críticas às multinacionais, são críticas ao livre comércio, são críticas à abertura dos mercados, são críticas tantas vezes às próprias sociedades de advogados internacionais que estão envolvidas nestes temas e depois essas críticas que diretamente têm esta origem afunilam na questão da resolução dos litígios. Por favor, pode interromper. Sim, não, eu acho que há alguns pontos onde tem toda a razão que há um criticismo contra a arbitragem, que é um criticismo contra a globalização em geral, é verdade, mas também foi um ponto tão polêmico no TTIP na Europa, na parte europeia e também nos Estados Unidos que estão a fazer um outro tratado internacional com o Pacífico do lado dos Estados Unidos, este mesmo tipo de Investment Settlement, Dispute Mechanism, é criticado. Me parece que seja mais importante fechar o acordo internacional que é provavelmente englobar ou há uma proposta agora da Comissão Europeia que tende a melhorar o mecanismo de arbitragem internacional internacional e penso que seja mais razoável tentar encontrar um ponto de negociação de aceitar alguma melhoria no ano. Não tenho dúvidas em relação a isso e as críticas, muitas delas do meu ponto de vista injustificadas têm sido feitas ao mecanismo em geral de solução de litígios e há bocado dizia arbitragem privada. Quando se fala em arbitragem privada ou solução de litígios privados parece que há alguma coisa menos transparente ou que seja uma espécie de negócio não tem nada a ver com isso. Se há modo de resolução de litígios transparente é a arbitragem internacional de investimentos em que se conhecem os juízes que vão resolver o caso sabe-se quem são de onde é que vêm o que é que já fizeram sabe-se que são imparciais as peças são acessíveis as sentenças são acessíveis eu se neste momento quiser saber uma decisão entre um investidor de um país qualquer que investiu em outro país e que houve um litígio que foi resolvido por arbitragem eu vou à internet tenho a sentença neste minuto mas se eu quiser saber uma sentença de um tribunal americano de um tribunal de Estado eu seguramente tenho muita dificuldade em encontrar agora essas críticas levaram a que a comissão tenha refletido sobre elas aliás a comissão lançou um inquérito europeu especificamente sobre este tema e neste momento estamos já a um passo à frente do que são os modelos tradicionais de arbitragem em que tem havido uma preocupação muito grande em reforçar os pontos que eram tidos como os pontos mais frágeis a questão da imparcialidade a questão da transparência e sobretudo a questão de detalhar os direitos que são assegurados nos tratados porque a resolução dos litígios e a arbitragem é algo de instrumental é algo de acessório vem resolver os litígios ora os litígios existem onde as cláusulas não são muito claras se uma cláusula disser este país não tratará de modo não equitativo por exemplo injusto e não equitativo é uma expressão muito típica este país não tratará de modo injusto e não equitativo os investidores do outro país é uma expressão muito vaga muito redonda muito ampla vai permitir que uma das partes possa achar que está a ser tratada de modo não equitativo e a outra acha que não que está a ser tratado de modo muito equitativo e os próprios árbitros quando tiverem que resolver o litígio têm pouco a que se agarrar porque é uma expressão muito vaga então o que se está agora a fazer o que a comissão está a fazer é então a densificar esses conceitos a ser mais rigorosa nos conceitos porque isso naturalmente vai balizar seja os litígios seja a resolução dos litígios agora achar achar que litígios internacionais deste estilo de investidores de qualquer parte da Europa que investem nos Estados Unidos ou investidores americanos que investem na Europa possam ser resolvidos nos próprios tribunais dos países eu acho que seria um passo atrás seja em termos de especialização seja em termos de rapidez seja em termos de transparência Sr. Professor falámos aqui várias vezes na palavra transparência as negociações têm sido apontadas com alguma falta de transparência ao longo destes meses pronto não há na história penso nenhuma negociação internacional que seja feita de maneira transparente porque foi sempre feita assim uma negociação entre os blocos e neste caso o PIs é feita sempre com a maneira que podemos chamar diplomática penso que neste processo do TTIP estamos assistindo mas o mundo mudou efetivamente é verdade é uma presença é uma necessidade de transparência no processo democrático hoje em dia que é mais importante e penso que a comissão fez esforço neste caso de comunicar o que está a ser tratado não no detalhe porque isto isso faz parte dos pormenores da negociação e poderia comprometê-la e pode comprometê-la claramente mas não estamos e por exemplo o debate que há no Parlamento Europeu o debate que há na empresa o debate que há na sociedade civil me parece um debate muito transparente neste caso muito mais transparente que quando se debatia por exemplo mesmo do mercado único europeu vamos dizer Paulo Leite precisamente pegando nesta questão da falta de detalhes que existe nas negociações o setor agroalimentar e em especial o setor do leite que é aquele que representa tem uma posição defensiva nestas negociações cada vez mais defensiva isto porque pegando um bocadinho nas palavras do Francesco que é os Estados Unidos continuam a viver o mundo não para há negociações o mundo não para os Estados Unidos há bem pouco tempo há 5, 6 anos atrás eram importador líquido de laticínios hoje são exportador líquido tem vindo a crescer desde desde que firmaram e fecharam a sua farm bill do ano passado então criaram condições para produzir muito mais estão também em dificuldades estão em dificuldades os produtores de leite nos Estados Unidos não há capacidade de produção e de escoamento para o leite que se produz mas estão a produzir mais à média de 2% ao ano o que é bastante e portanto estão a andar por outros lados principalmente no espaço ASEAN onde tem firmado acordos e estão dispostos a não perder os seus mercados tradicionais a qualquer custo e a parte disto estão a tentar ganhar novos mercados para além do México estão a ganhar novos mercados sobre o TTIP em particular parece-me quanto mais tarde for assinado pior estamos em pior em termos de laticínios obviamente estamos em piores condições e estamos em desvantagem do que estávamos há uns anos atrás os problemas que se põem são basicamente que eles são apontados às agroalimentares por um lado os aspectos da defesa ou da aceitação das designações de origem e de origem protegida e geográficas que na Europa é um património e é um nosso ADN não é não estou a ver produzir um queijo gorgonzola pernil ragiano ou qualquer coisa e chegar aos Estados Unidos pela vender e já existe várias marcas Estados Unidos a produzir isso e não abdicam disso fizemos o paralelo com o que se passou no acordo com o Canadá o Canadá aceitou aceitou que houvesse uma fase transitória para os seus produtos em que se passariam a chamar like e similar e coisas assim para os seus produtos há uma fase transitória eu creio que os Estados Unidos não vão transigir disto porque teriam que não sei se a palavra existe em português renomear todos os seus produtos ou seja os fabricantes que hoje há quem fabrica nos Estados Unidos queijo flamengo bola não sei se eles aceitariam passar a chamar qualquer coisa bol não sei e portanto esse parece-nos que é o aspecto mais difícil no nosso setor de ultrapassar porque a posição é um bocadinho intransigente ou tem sido um bocado intransigente pelo menos da indústria dos Estados Unidos é compreensível e ao nível dos negociadores nesta opacidade das negociações é óbvio que o detalhe que este tipo de detalhe nunca vem à luz pública agora só queria dizer que quem perde e que eu acho que tem mais possibilidades já o temos dito e já temos refletido sobre isso que os Açores aí teriam uma vantagem enorme mesmo em relação ao continente porque tem um conjunto de potencialidades nem que seja pelo aspecto da saudade do mercado da saudade tem um conjunto de potencialidades e já está na linha da frente digamos assim na pole position para poder ter um peso muito importante as exportações dos Estados Unidos porque devo dizer com este sistema de cotas não tem havido esforço de exportação porque é um esforço que digamos é em glória porque com o sistema de cotas as exportações para os Estados Unidos portugueses são digamos flat ao longo dos últimos anos falámos há pouco sobre o tempo que a demora das negociações no caso do setor do leite poderá ser quanto mais tempo passar mais penalizador será para o setor falou há pouco da negociação simultânea com a região do Pacífico não são demasiadas negociações a decorrer ao mesmo tempo há capacidade da administração Obama para poder conduzir duas negociações tão significativas em simultâneo penso que sim a administração americana tem uma capacidade de foco para chamar assim a capacidade que tem interesse vamos por a questão dessa forma sim que são globais realmente sim há vamos ver onde é agora passou uma ou duas semanas um elemento fundamental para dar esta capacidade da administração que é o fast track o congresso passou o fast track que é dar autoridade à administração americana de fazer uma negociação e depois de apresentar o congresso o deal o negociado e o congresso vai ter a capacidade de dizer nay ou yay e aceitar ou não aceitar que permite ter uma capacidade negocial do lado americano importante agora nós temos praticamente o mesmo do lado europeu temos um mandato da comissão europeia para negociar o parlamento vai também a dizer sim ou não agora mas o ponto que queria fazer aqui é falando só do TTIP e não do TPP do TTIP quando você começa a ler qual é uma vantagem de fazer um negociamento deste tipo com os Estados Unidos há claramente vantagens econômicas estamos a falar disto agora mas também vantagens que vão além da área econômica este tratado comercial é um tratado que tem um aspecto muito significativo na parte das regulações das regulações das regulações e a ideia que está atrás do TTIP é permitir as duas áreas mais importantes do mundo do ponto de vista comercial e econômico de negociar as reglas e de criar reglas comuns ou com um mutual recognition ou com uma harmonização esta parte é muito muito importante com uma projeção a uma globalização que seja mais controlada para também voltar às preocupações que podem ser muito legítimas da gente que está a ver um excesso de globalização no mundo ter uma globalização com regras importantes que são escritas pelos dois parceiros mais grandes econômicos deste mundo que tem regras que são condivisas uma filosofia que às vezes pode ser um pouco diferente mas vamos dizer que é a mais parecida que é a mais próxima no mundo existente é um aspecto muito importante deste tratado isso leva-nos a uma outra questão que é o acordo acha que em todas as áreas acabará por haver uma verdadeira harmonização ou cair-se-á na tendência de negociar cláusulas de salvaguarda para determinadas áreas seja das tecnologias à agricultura por exemplo Esse é o problema dos grandes acordos é de começarem com intenções muito firmes e muito focadas e para verdadeiramente resolverem os problemas de ambas as partes e de abrirem o comércio ainda com as regras que aqui se dizia e que eu acho muito relevantes e depois com o andar das negociações e com as pequenas dificuldades que vão surgindo acabarem por se transformarem em acordos demasiado vagos e que acabam por não conseguir resolver nenhum dos problemas e voltando à questão da arbitragem eu temo que também se possa no âmbito da arbitragem ficar numa situação intermédia que seria nem haver uma verdadeira arbitragem clara e explícita nem haver nem se abandonar a arbitragem e ficar numa situação também intermédia e isso eu acho que é o pior que pode acontecer até porque a União Europeia está a negociar este acordo com os Estados Unidos mas já sabe que provavelmente já negociou com o Canadá já negociou com o Singapura que não tem o impacto que tem a negociação com os Estados Unidos naturalmente mas o próximo acordo de livre comércio poderá vir a ser com a China e por exemplo como é que se pode dizer que em relação aos Estados Unidos os litígios que venham a ocorrer podem ser resolvidos nos tribunais ou dos Estados Unidos ou da Europa porque são tribunais independentes tribunais imparciais que conseguem perfeitamente resolver esses litígios e por isso abandonar o recurso arbitrário ou não prever a existência desses tribunais arbitrários e depois em relação à China vamos também dizer a mesma coisa aceitar que os investidores europeus que têm litígios com a China resolvam esses litígios nos tribunais chineses provavelmente aí já haverá algumas reticências a que isso seja assim mas também não se pode dizer à China que em relação à China vamos querer impor uma solução de resolução de litígios diferente daquela que aceitámos com os Estados Unidos porque isso era logo começar uma negociação enviesada a dizer que a China não oferece as mesmas garantias que os Estados Unidos oferecem eu acho que por um lado é preciso não perder o foco do objetivo deste acordo para não se transformar num acordo que demore muito tempo e o tempo é relevante neste domínio como acabámos de ver e que não demore muito tempo para depois terminar num acordo redondo e vazio e que não resolva os problemas e em matéria de arbitragem também não esquecer que este não é o último acordo que a União Europeia vai celebrar e que não faz sentido por exemplo os países da União Europeia individualmente considerados têm acordos de proteção de investimentos bilaterais Portugal tem cerca de 50 acordos bilaterais celebrados com outros países para que os investidores portugueses que investem nesses outros países se tiverem um litígio com esses países possam resolver o litígio através da arbitragem Portugal tem cerca de 50 e todos os países da União Europeia têm acordos desses com arbitragem então os países individualmente quando celebram acordos bilaterais incluem cláusulas de arbitragem para a resolução dos litígios e depois a União Europeia em globo quando negocia um acordo não inclui essa cláusula de arbitragem isto também seria estranho O que é que o professor queria acrescentar? Sim a China claramente provavelmente vai ser o parceiro sucessivo e isto é para voltar a escrever as regras que as regras não é para excluir outros países a fazer parte da comunidade internacional que estamos a tentar construir e que já existem de qualquer maneira mas porque o mundo avançou como eu estava a dizer antes nos últimos 15 anos passamos de um mundo onde havia acordos comerciais que eram multilaterais e deram negociado ao nível da Organização Mundial de Comércio exato no WTO e agora passamos a um conjunto uma rede muito grande de acordos bilaterais ou plurilaterais e isto é um second best não é o first best claramente a falência das negociações não é MC não houve outra solução e a ideia atrás do TTIP também é que pode ser a âncora para permitir depois as outras negociações bilaterais e plurilaterais de converger serem acolhidas e por isso no caso do ISDS era importante criar uma solução que seja depois projetava os outros países mas não pode também ser unicamente pensada que a solução que existe agora seja a única sobre a mesa porque vai haver uma resistência quase insurmontável sobre isto eu acho que a solução intermédia que já vem a comissária europeia apresentou um chamado concept paper no fundo com as ideias a dizer o que é que já se avançou e em que termos é que a arbitragem que tal como está prevista no TTIP já é uma versão 2.0 para assim dizer face aos modelos de arbitragem dos tratados bilaterais que vêm dos anos 70 e que Portugal como disse tem cerca de 50 esse concept paper descreve essas melhorias já introduzidas e avança com uma solução mas que me parece que não vai ficar consagrada provavelmente ficará consagrada como uma possibilidade de futuro uma semente que se lança que é de haver um tribunal de recurso ou seja cada litígio individualmente é resolvido por um tribunal arbitral que é constituído apenas para resolver aquele litígio e depois extingue-se portanto esses três árbitros juntam-se para resolver aquele litígio e depois termina a sua função mas depois poder haver um recurso dessa decisão para um tribunal permanente internacional que depois analise esses litígios já numa fase de recurso o que por um lado tem as vantagens tudo tem vantagem e desvantagens por um lado tem a vantagem de criar uma jurisprudência mais constante porque pode-se unificar os critérios ao nível do recurso por outro lado a questão é saber quem é que vão ser os árbitros que vão estar nesse tribunal permanente e seguramente por exemplo Portugal com a dimensão que tem terá muito poucas para não dizer nenhumas hipóteses para terminar e muito rapidamente acha isso cuível que as negociações do TTIP terminem ainda durante a administração Obama? Uma fase uma primeira fase penso que sim é que queria dizer uma outra palavra sobre esta negociação penso que não seja possível negociar todos os capítulos ao mesmo tempo do TTIP porque há vários pontos onde vai ser necessário ter tempo para encontrar uma solução conjunta no alimentar por exemplo há áreas onde é necessário pensar e negociar de maneira mais nova os reconhecimentos das regras de origem e dos próprios laboratórios e dos métodos de certificação e isso é um ponto também que de atrito entre os países entre o União Europeia e os Estados Unidos mas isto não é um obstáculo a assinar um TTIP um acordo que deixa algum anexo a ser completado com negociações sucessivas e penso que seja uma solução intermédia que pode ser uma solução que kickstart o TTIP Uma forma de arrancar e depois ficar para mais tarde a negociação dos restantes capítulos e por caso Portugal podia ser também muito interessante como solução porque no capítulo inicial claramente vai haver as barreiras tradicionais que são as tarifas por exemplo e Portugal é um dos países na Europa que vai beneficiar mais da descida de tarifas com os Estados Unidos Nomeadamente nos setores testes e do calçado Bom é tempo agora para um curtíssimo intervalo agradeço aos meus convidados terem estado presentes fique connosco para a segunda parte